Inundação nebe acontece o de lor e sofrimento bote para o povo e a capital dili no município Balun. Primeiro-ministro, Taur Matanrua, apela para a população e o território tomado, o de la bela minimiza e maximiza a liderança será e a situação de apoio à emergência. Tamba laman a ambotida. Taur explica nação ida atual para o povo precisa a mutu que o de enfrentar a situação difícil. Leu-leu inundação no pandemia coronavirus nebe daudáune Timor-Leste enfrenta ela. Para a luta, também não é Laos e Itama, sem a cara que dá, e todo o acuí. Mas o maior é que enfrenta a sua excelência, seu presidente da república, vai bem-ne-de-á. O Covid é inimigo invisível, Itama muito fundo. Tamba Itama, Itama morri. Itama é que tem a raimba oim. Itama é que tem a raimba oim. Itama é que tem a raimba oim. Itama é que tem o povo, é uma bela elogia a cada povo, Itama luta dola. Itama é que tem o comportamento de um país, Itama morri, Itama morri, Itama morri, Itama morri. O dano animbot nebe acontece e a semana que o Tuk, a toda luta o povo e a capital dele no município Balun, Tamba Timor-Leste enfrenta ela pandemia covid-19. Gasparinha de Souza, Aniceto Leite, Jemen.